Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando sobre um tema bastante delicado, um tema que é tabu muitas vezes, estamos falando sobre suicídio e muitas coisas que estão em volta deste tema, afinal de contas nós estamos no mês de setembro e o mês de setembro nos sugere uma campanha que é muito importante, que é o setembro amarelo, que é o momento de jogar luz sobre esta temática, de dar a mão a pessoas que passam por isso, que sofrem esses pensamentos, que passam por esse dilema e a gente também está colocando, então, um pouco de luz nesse tema para compreender melhor. Antes de voltar a conversar com a psicóloga Morgana, que está tentando nos ajudar a compreender um pouco essa temática, a gente vai chamar agora um depoimento bastante interessante de uma pessoa que vivenciou na pele tentativas de suicídio. O Belmiro Ramalho, ele é bancário, ele tentou algumas vezes o suicídio, vai contar para a gente essa história, que é uma história de dor difícil, mas de muita superação. Hoje ele está muito bem, conseguiu aí se reinventar, conseguiu trabalhar a sua autoestima e está muito bem, ele vai contar para a gente essa história aí. Oi, meu nome é Belmiro Ramalho, sou estudante de administração pelo Instituto Federal da Paraíba e hoje eu vim contar um pouco da minha história, entendeu? Em meados de 2014, eu vivi um momento muito delicado na minha vida, que foi o divórcio entre meu avô e minha avó, que me criaram desde novos. E eu lembro que foi tão inevitável que naquela época da escola, quem me conhecia naquela época, minhas notas eram super boas e quando começou o divórcio caiu, caiu a minha vontade de estudar. Uma certa noite, eles brigaram e eu não consegui aguentar ver aquilo. E minha avó contando hoje essa história, né? Ela disse que quando eu fui beber água na geladeira, eu tentava colocar água no copo e minha mão tremia. E aí foi quando eu desmaiei e fui levado para o hospital. A escola começou a intervir nesse momento na minha história. Assim, a escola para mim foi o meu alicerce de como conseguir sair. A educação para mim realmente foi libertadora. Então, assim, a equipe pedagógica da escola era uma escola municipal de tempo integral. Então, assim, ela começou a intervir. Eu passava o dia na escola, então ela começou a intervir na minha vida pessoal dessa forma, entendeu? Eu lembro também que a minha segunda tentativa, que foram duas nessa minha vida, foi quando realmente o divórcio dos meus pais se concretizou. Eu lembro que o oficial de justiça chegou lá em casa e entregou o divórcio. Minha mãe assinou, né? E ela começou a chorar. E eu perguntando, muito novo, tinha 14 anos na época, perguntando o motivo do choro dela. E ela se abriu e disse que teria que vender um apartamento, que seria metade para cada. E aquilo me tocou, né? Toda a minha história estava no prédio que eu não morava, tinha meus amigos, tinha tudo. E aí eu entrei em desespero. E depois do segundo ato, a escola começou a intervir mais severamente. A equipe pedagógica, que era composta pelo psicólogo e pelas pesoras pedagógicas lá da escola. E após isso, eu comecei a fazer um tratamento com o psicólogo particular, né? Que era pelo plano que eu tinha na época. E comecei a fazer o tratamento de um ano com ele. E foi quando eu comecei a me abrir. Mas eu digo que a escola foi o pontapé principal nesse momento. Foi que realmente a escola, a educação, ela me libertou muito dessa questão. Então, assim, eu consegui me abrir para a equipe pedagógica. Consegui falar. Porque é muito importante. Você que está nesse momento. Eu não queria falar porque eu pensava que ninguém iria entender a minha dor. Porque eu estava sendo naquele momento. E eu lembro que eu até chegava a omitir. Minha mãe perguntava. Eu dizia, não, é porque meu computador quebrou. E ela comprava um computador novo. E tentava me suprir com bens materiais. Porque eu dizia que era por causa dos bens materiais. E não era. Então, assim, quando a escola realmente interviu. E eu comecei a me abrir todos os dias. Que todos os dias me chamavam da minha aula. Para conversar na hora do intervalo. E eu comecei realmente a me abrir do que estava acontecendo. Então, assim, a educação e a equipe me libertou disso. Então, assim, é muito importante o mês de setembro. Que, inclusive, é o mês de meu aniversário. Então, assim, que dá essa visibilidade. Mas é muito importante lembrar que isso é importante todos os dias. Durante o ano, entendeu? Então, assim, você falar. Você falar a sua dor. É muito importante. Mesmo que você não queira falar. Mesmo que você ache que ninguém vai entender. Eu sei quantas vezes eu passei a noite naquela época. Chorando a noite toda. Soluçando. Querendo acabar com a minha dor. Mas não com a minha vida. Então, assim, é algo que eu digo. É muito importante você falar para outra pessoa. Para o seu amigo. Para alguém que realmente te ajude. Que te impulsione para frente. Para procurar um tratamento correto. Para tu procurar algo. Uma religião. Entendeu? A minha religião foi muito importante para mim naquele momento. O grupo de jovens da minha igreja me ajudou muito. Então, hoje eu estou aqui realmente. Graças a Deus, para contar a minha história. Para contar que eu hoje estou liberto. Que hoje eu sou feliz. Entendeu? Com as dificuldades que a gente tem na vida. Mas aqui estou eu. Morgana Andrade. Psicóloga que está nos ajudando. Vamos voltar a conversar com Morgana. Morgana, explica para a gente. Existem gatilhos que podem levar uma pessoa a pensar em suicídio. Você já citou um. Que eu imagino que seja. Fim de relacionamento. Mas o que seriam? Seriam perdas bruscas? Quais tipos de situação que levam o ser humano? Claro, eu digo isso de maneira muito genérica. Quais tipos de situação que podem levar o ser humano a pensar nesse tipo de atitude? Mirna, eu diria que existem gatilhos e ao mesmo tempo não existem. Por quê? Eu vou explicar. Não existem gatilhos generalizados, digamos assim. Finais de relacionamento, eles são muito dolorosos. Eles doem muito. E quem é a pessoa que vai pensar em suicídio quando termina o relacionamento? É qualquer pessoa? Não. São aquelas pessoas que têm uma certa impulsividade. Já têm uma impulsividade. E que querem cortar aquela dor. É uma dor tão grande. É suicídio. Eu lembro que foi o primeiro trabalho da minha faculdade. Faz muitos anos. E eu lembro muito do título. Eu nunca esqueci. O título era suicídio. É um ato de... Ai, meu Deus. Não esqueci, mas agora esqueci. É um ato de desespero. É um ato de coragem e desespero. Isso. Era isso. É um ato de coragem e desespero. É preciso ter muita coragem. Muita coragem mesmo. Algumas pessoas, elas planejam. Elas planejam. E elas repensam. Ah, como é que vai ser? Eu vou tomar medicação. Eu vou pular de um prédio. Quando é que vai ser? Quando meus pais estiverem viajando. Meus pais estiverem dormindo. Como é que eu vou fazer? E faz todo um planejamento, né? Tem pessoas que fazem isso. Outras pessoas, elas agem em um ato de impulsividade muito grande. Por exemplo, se a gente fosse pensar em gatinhos. Uma pessoa que recebe um resultado de uma doença sem cura. Um câncer. A gente sabe que o câncer hoje em dia tem tratamentos muito de alto nível, né? Mas, por exemplo, um câncer de pâncreas ou um câncer terminal. Quando o médico diz, olha, não tem mais uma estimativa pra você. Não tem mais expectativa. E aí a pessoa pode se ver ficando doente. Dando trabalho pra outras pessoas. Só que aí, Mirna, o que é que acontece? Outras pessoas podem ter a mesma notícia e não reagir dessa forma. É aí que tá a personalidade de cada um. Isso, a diferença. A personalidade de cada um e como as pessoas encaram as notícias. Diversas vezes, diversas vezes eu escuto pacientes meus que dizem, Ah, eu queria falar uma coisa assim, mas eu acho que é besteira pra terapia. Porque eu acho que você vai achar que é um sofrimento grande. Às vezes o paciente fala isso no começo, quando vai falar as primeiras queixas, né? Só que assim, Mirna, você, vamos supor, você passa por uma situação e eu passo pela mesma situação. Nós duas podemos ter personalidades diferentes, formas de encarar diferente. Então, pra você, aquilo não foi sofrimento nenhum. Você tirou de letra. Por causa da sua formação pessoal, por causa da sua percepção, sua maneira de enxergar as coisas. E já, pra mim, a mesma situação me deixou acabada. Por quê? Porque eu posso ter crenças de desvalor, crenças de que eu sou desvalorizada. Eu posso ter crenças de que eu não sou amada. Eu posso ter esquemas, né? A gente considera crenças e esquemas. Eu posso ter esquemas de que eu sou rejeitada. Então, assim, o que é crença? Crença é verdade absoluta. E o que é verdade absoluta? É você acreditar naquilo, Mirna. Você aprendeu que aquilo é daquela forma. Desde pequenininho, você cresceu ouvindo seus pais, ouvendo seus pais. Eu falo seus pais porque a criança convive com os pais, né? Às vezes os pais são separados, convive só com os dois. Às vezes convive muito com sua avó. Enfim, como eu falei no começo, com as relações de amor, né? São as pessoas mais próximas. Então, você cresceu vendo e ouvindo aquilo. Então, quando você cresce vendo e ouvindo aquilo, aquilo se torna verdade absoluta na sua cabeça. E mesmo que outra pessoa chegue pra te dizer, não é bem assim. Você vai dizer, é assim. Sabe por quê? Assim porque isso aconteceu na minha família já várias vezes. E por que que acontece várias vezes, Mirna? Porque uma mulher aprendeu que era daquela forma. Ela passou pra sua filha, que passou pra sua filha, que passou pra sua filha. Enquanto não tiver essa quebra dessa crença, as gerações, elas vão se comportar da mesma maneira. Morgana, e outra coisa interessante que você falou, você falou que a pessoa que tem pensamentos suicidas, ela tem que ter muita coragem. E coragem, ela é algo muito forte, né? Poxa, então se a pessoa tem coragem de fazer isso, por que não, né? É preciso mudar esses focos, né? E tentar pegar essa coragem pra sair da situação, né? Se ela tem coragem de tirar a própria vida, ela tem muita coragem. Então por que não usar, né? Desse sentimento que a move, que tá movendo no momento, que é a coragem, e tentar sair daquela situação, né? Limitante, tentar sair daquela situação autodestrutiva. Eu percebo também, é tudo como você falou, é uma questão de enxergar a situação, porém aquela situação, ela só muda a partir do momento que você vai mudar aqui dentro, né? Não adianta só tomar o antidepressivo, né? Não adianta só tomar o antidepressivo, porque o antidepressivo não vai fazer você mudar a sua crença e o seu pensamento, né? Você tem que ter a consciência disso, de que você tá com pensamentos distorcidos, e que eles precisam ser realinhados, revalorizados, ressignificados, né? E acho que isso é importante lembrar disso, né? Exatamente. A gente precisa fazer uma ressignificação do pensamento, como você falou, é dar um novo significado pra aquele pensamento. E em relação a isso, coragem, a gente pode chegar pra um paciente que tá pensando em suicídio e a gente conversar com ele. Vamos lá, vamos ver suas qualidades. Até nesse meio, eu vou pegar o gancho do que você falou, até nesse meio você tem coragem, é preciso ter muita coragem, mas também é preciso estar muito desesperado. É um desespero muito grande, é você não ver saída em absolutamente nada. Nem nada, nem ninguém. É você não ver mais uma opção. Não existe. De todas as hipóteses que estão na sua cabeça, você não consegue enxergar, você não consegue enxergar em nenhuma delas uma saída. Então, assim, é preciso ter muita coragem, mas também é justamente essa mudança de pensamento. E a gente pode trabalhar com o paciente. Olha, você é uma pessoa que, uma das suas características é ser corajosa. Ok? Então, se a gente fosse olhar por esse lado, eu tô pegando exatamente o exemplo que você deu, certo? Então, vamos usar essa tua coragem pra você falar pros seus pais o que tá acontecendo. Vamos usar essa tua coragem pra você conseguir ir pra um terapeuta, já que você tem tanto preconceito, né? Uma pessoa de fora conversando, né? Caso não seja um terapeuta. Uma pessoa de fora conversando. E é fazer com que essa pessoa olhe pra trás e veja tudo de bom que ela já conseguiu fazer na vida dela. Pra que ela recupere a autoconfiança, pra que ela recupere a automotivação, pra que ela recupere todas as coisas boas que ela já teve na vida. Por quê? Mesmo a pessoa mais sofrida do mundo, Mirna, ela já conseguiu ter alguma realização na vida. Então, mesmo que seja só uma, vamos pegar essa e aí fazer uma projeção de como seria a vida dessa pessoa se ela passasse a pensar diferente. Se ela passar a pensar diferente, aí a gente vai ter uma projeção totalmente oposta àquela, né? De tentar se matar. E também, o que é que atrapalha muito, Mirna? Muito, muito, muito. É justamente o que você falou. É o tabu. As pessoas têm muito medo de falar sobre esse assunto ainda. Isso termina atrapalhando. É verdade. É verdade. Ô, Morgana, muitas pessoas não têm nem assim, que passam por essa realidade e não chegam nem a ter contato, a gente sabe, com profissionais, né? Muitas, muitas pessoas. Mas dentro da sociedade, existe, eu vou até falar depois daqui um pouco do CVV, mas, digamos, existem alguns canais, o CVV, enfim, mas existem as igrejas também. As igrejas, elas podem ajudar a essas pessoas? As igrejas também podem ser canais, podem ser veículos para ajudar pessoas nessas horas? Mirna, existem muitas coisas que podem ser canais, muitas mesmo. Não só a questão da psicologia, psiquiatria e religião. A igreja pode ajudar? Sim. Até porque a igreja, ela traz a fé. E o que é a fé? É você acreditar numa coisa que você não viu ainda. Então, a fé é você acreditar que você vai melhorar, não importa como, mas que você vai melhorar. Não importa como, é. É. Não importa como, né? Você vai melhorar, você vai sair dessa. Então, você acaba adquirindo muita fé na igreja, que é crença. Crença é você acreditar, você ter uma verdade absoluta na sua cabeça. Fé é a mesma coisa. É você acreditar em algo, você tem certeza que aquilo vai acontecer. Só que, além de igrejas, além da psiquiatria, além da psicologia, dos centros que tem, né? Que a gente sabe que tem, gratuitos, né? Vamos falar assim, pra população, digamos, gratuito. Além disso, existem outras formas da pessoa melhorar. E quais são essas outras formas, Mirna? É você fazer uma terapia, não é psicoterapia com psicólogo, tá? É você fazer outro tipo de terapia, um relaxamento, é você estudar outro. A gente sabe que existem muitas vertentes, lógico, a gente tá aqui focando na psicologia, mas a gente sabe que quem não gosta, existem muitas outras vertentes. O mais importante de tudo é você encontrar um sentido pra viver. E o sentido pra viver, Mirna, ele pode estar em qualquer lugar. Tem pessoas que querem cometer o ato de suicídio, mas elas se agarram em uma única coisa. E às vezes ela escolhe, não vou fazer isso porque minha mãe vai sofrer muito. Não vou fazer isso porque eu acabei de ter um filho. Não vou fazer isso porque, às vezes é uma coisa pequena, às vezes é assim, porque a minha amiga pediu muito, ela sempre fez tudo pra mim na vida, eu devo isso a ela. Então, às vezes a pessoa se agarra numa coisa pequenininha que pra uns não faz sentido, mas que pro outro faz muito sentido. Mas faz sentido. E essa busca, ela já é importante. Você buscar algo pra se agarrar, né? Você olhar pra dentro de si, olhar ao seu redor e perceber que existe sim. Às vezes a gente tem uma visão tão distorcida de si próprio e do meio que não quer enxergar isso, né? Mas existem exercícios que nos ajudam a chegar até aí. Às vezes você anotando coisas, como você falou, olhando pro seu passado, olhando pra conquistas, olhando pra pessoas que já te amou e que te amam, né? A gente pode se encontrar motivos pra se agarrar, né? Ir buscando motivos e treinando, nem que seja treinando. Às vezes a pessoa nem acredita realmente naquilo, mas porque ela tá tão envolvida na dor, mas é um exercício de ir treinando, né? Ir treinando pra se salvar, né? E, gente, como eu tava falando com Morgana, e Morgana também bem colocou, existem sim serviços gratuitos que a gente pode sim buscar. Serviços 24 horas como o Centro de Valorização da Vida, que aí é um trabalho já consagrado no país inteiro, que a gente pode tá lançando mão disso, é só ligar no 188, é gratuito, atende por chat, atende por e-mail, atende por telefone. Então, às vezes, muitas vezes, esses pensamentos vêm durante a madrugada, vêm durante uma crise de ansiedade, de depressão, a madrugada parece ser muito longa e você, muitas vezes, não quer ligar pra ninguém porque não tem com quem conversar às quatro horas, às três horas da manhã, mas pode lançar estar mão disso, busca o CVV, é gratuito, você consegue uma palavra de apoio, quem sabe, quem sabe, você consegue ganhar um novo ar com a ajuda de pessoas, se abrindo a ser ajudado, se abrindo apenas a deixar alguém te escutar, deixar alguém te escutar, isso é importante. Então, só registrando aqui a importância desse serviço, existem vários outros, existem outros aqui estaduais, existem outros municipais, esse aqui também é o que a gente conhece bem, então vale a pena você saber desse contato, você ter esse contato, não só pra você, se Deus quiser, você não vai precisar disso nunca, mas pra pessoas que porventura você conheça e um dia vão precisar. É isso aí, Morgana? É isso aí, é isso aí, porque o que faz a gente chegar nesse ponto é a constância, é a frequência de pensamentos distorcidos, é um atrás do outro, um atrás do outro e a vida vai trazendo mais coisas nesse ponto e aí você termina juntando e você pensa, não acontece nada de bom, ontem aconteceu uma coisa ruim, hoje também, amanhã vai acontecer outra coisa ruim, as pessoas terminam sendo pessimistas e o que é bom ser trabalhado. Muitas vezes a pessoa não consegue mudar o pensamento, como você falou, não consegue mudar o pensamento que é a percepção das coisas, ou seja, é a forma de olhar praquilo, é trazer um novo significado pro seu pensamento, mas aí se você não consegue ainda mudar o seu pensamento, o que é que você vai fazer? Você vai mudar o seu comportamento, você vai agir como se, aja como se você não estivesse depressivo, não estivesse triste, não estivesse com vontade de se suicidar, se espere em alguém que esteja bem, como é que essa pessoa age, o que é que essa pessoa faz da vida? Aí você vai, começa a analisar o que é que você pode fazer igual a essa pessoa e o cérebro, é impressionante, o cérebro vai mudando, até porque como você falou, né, as medicações, elas têm um efeito muito importante nisso, porque a neuroquímica, ela vai mudando, a atividade física ajuda demais, e aí você se espelha em alguém que não chega nem próximo disso e você vai tentando mudar de maneira comportamental, nem que você vá lá, faça, chega em casa, você se deprima de novo, no outro dia você faz a mesma coisa e no outro a mesma coisa, depois essa tristeza ela vai se espaçar muito, em vez de passar 24 horas sem interrupção de tristeza, você já vai passar 10 horas, depois você passa 8 horas, 9 horas, quando você vir, você já vai estar muito melhor daquele sentimento que você estava. e cada passo é uma vitória, cada vez que você se distancia uma hora a mais daqueles pensamentos, é uma vitória a ser comemorada. E que tem que ser, é exatamente o que eu ia dizer, e que tem que ser comemorada. Um dos pilares da autoestima é o auto-reforço, que é o auto-reforço, é você comemorar exatamente, independente de estar em depressão, é você comemorar exatamente cada coisinha que você conseguir fazer melhor na vida, nem que seja um bolo, eu fiz uma cobertura hoje que ficou melhor, eu consegui dizer não a uma pessoa que eu só dizia sim, eu consegui fazer isso, então, cada coisinha que você conseguir, cada 10 minutos que você passar em relação a essa depressão, esses pensamentos seus, esses pensamentos suicidas, a cada 10 minutos que você passar sem pensar naquilo, se distraindo com outra coisa, já é motivo de comemoração. Ok, Morgana, muito obrigada pela sua participação. Ah, eu que agradeço. Que pena que acabou nossa discussão, ali tinha pano para manga, mas muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora, eu tenho certeza que quem está em casa aprendeu um pouco desse conteúdo aí que você tem super rico para doar ao outro. Muito obrigada, Morgana. Que bom. Obrigada. E a você de casa, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aqui conosco durante todo este programa, ouvindo sobre um assunto que é muito importante. Lembre-se, sozinho, você não está não, viu? Não está não. Não estamos sozinhos neste mundo. Este mundo é muito grande, por mais que alguém queira dizer que você é limitado, por mais que as pessoas pensem isso, ou você coloque na sua cabeça que as pessoas pensem isso de você, não, nada disso, nada disso. Nós somos seres humanos, seres evoluídos, que temos um potencial enorme dentro de si, de superação, e nós precisamos fazer uso desta capacidade. Um beijo grande e até o próximo programa Viva Saúde!